Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factory tal e no episódio passado entramos aí na era industrial do jogo né fiz aí várias fábricas aí porém eu notei que tem um problema aqui com o impulsor que antes não acontecia tá que que o impulsor faz inclusive na própria descrição do impulsor né ele demonstraria irá redirecionar itens para fora por uma correia ou calha se há espaço disponível caso contrário vai deixá-lo passar essa é a descrição do impulsor e era assim que ele funcionava porém eu não sei o que está acontecendo que agora o impulsor tá acontecendo isso aqui ó tá lá ele não às vezes ele não deixa passar às vezes ele deixa a impressão que eu tenho é que tá bugado porque antigamente ele funciona às vezes ele deixa passar não faz sentido não faz sentido às vezes ele deixar passar não tá funcionando da maneira como deveria o impulsor se ele estivesse funcionando da maneira correta isso aqui estaria perfeitamente não digo balanceado mas tipo os não tiver espaço aqui deixa passar direto essa é a descrição do do próprio impulsor mas infelizmente não sei o que tá acontecendo que tá assim o jogo é o impulsor acredito que seja um bug tá porque eu digo que acredito que seja um bug porque eu descobri que essa série inteira é baseada em um bug olha aí se lembram lá no começo quando eu eu criei sem nenhum bioma zerado em volta só com o circulozinho ali no início ali e a e o centro da cidade pois é aquilo era um bug e eu descobri só depois porque assim que eu lancei a série no update seguinte tava lá escrito lá que o bug de do mapa vazio foi corrigido mas eu eu acho que deveria ter a opção de ter um mapa vazio e se o cara quiser jogar com o mapa sem nada ele não tem essa opção então não não tem mais infelizmente agora você não consegue mais criar um bioma vazio porque foi corrigido esse bug entre aspas então é que que eu vou fazer eu vou deixar disponível o save na descrição tá da da série de agora em diante para quem quiser o mapa vazio tá quem quiser o mapa vazio eu vou deixar lá do início lá porque eu tenho quando você se você vier aqui ó no carregar não desculpa não é no carregar é no editor impulsor você pode não pera aí é reiniciar mapa aqui ó você vai nesse reiniciar mapa você volta para o mapa inicial sem nada tá então eu vou deixar disponível esse save para vocês na descrição de agora em diante que eu vi que teve bastante gente que quis tentar também mas não tava conseguindo gerar esse mapa inicial tá então por isso que eu acredito que o impulsor esteja realmente de alguma forma bugado a Marcelo mas não dá para resolver isso com automação putz até dá até dá para resolver eu poderia sei lá talvez tentar de repente através de uma automação simples eu poderia sei lá talvez de repente a gente é inverter né colocar a esteira para baixo tá para forçar é para baixo e colocar o impulsor para frente vamos ver o que acontece eu colocar o impulsor para frente aqui ó eu forçar para frente ó o problema é que ele só vai parar né ele só vai mandar para o lado quando o impulsor tiver travado quando tiver alguma coisa na frente do impulsor que trave ele né então acho que também não vai adiantar muita coisa não eu também poderia utilizar o que mas aí putz aí já sei ficaria complicado demais por uma coisa que é simples que é usar os blocos logísticos deixa eu virar isso aqui de volta para cá que é utilizar os blocos logísticos deixa eu ver se eu tenho a pesquisa logística avançada putz tá muito caro 2k é muito é muito caro para mim no momento e aí eu utilizaria um sensor de inventário com uma porta end para inverter o propósito ainda não uma porta um inversor não a porta não para inverter o problema é que aqui no factor tal a porta não ela inverte e ela não retoma o sinal eu vou fazer aqui para vocês entenderem aqui vai vamos liberar aqui a logística avançada aí me libera vários eu tenho uns aqui que eu nunca usei tá tem uns aqui que esse Delta aqui realmente eu nunca utilizei tá o normalmente o que eu uso e é só de vez em quando porque várias coisas no jogo mataram a logística avançada mas normalmente o que eu mais uso é exatamente que eu vou usar agora que é o sensor de inventário que é esse aqui ó então o que que eu poderia fazer com o sensor de inventário eu poderia colocar ele por exemplo aqui assim e aí eu filtraria esse sensor de inventário sexo aqui funciona mano com uma placa de ferro né que o sensor ele vai filtrar a placa de ferro então toda vez que ele falar assim ó tá passando placa de ferro ele vai mandar um sinal tá então eu vou copiar isso aqui dando control c e control v aqui ó aí eu liberei para os esses dois aqui e aí eu inverteria esse sinal para desligar então pegaria aqui o inversor e colocaria um inversor aqui outro aqui ó e aí eu clicaria a partir desse aqui né eu clicaria com o botão direito no inversor de sinal e aí ele transformaria esse sinal verdadeiro em um sinal falso nesse aqui e esse aqui eu faria a mesma coisa verdadeiro transformaria em falso então toda vez que passe tiver passando aqui uma placa de ferro ele vai desligar o impulsor e aí vai deixar passar direto o problema é que no factor tal o sinal não inverte de volta tá então só porque aqui não ficou é não ficou verdadeiro de novo não ficou falso né na verdade aqui o sinal está falso no momento né ele não identifica como um sinal falso tá vendo ele não manda um sinal verdadeiro para lá tá ele só pega o item que é o item que você tá utilizando e manda para lá tá é para inverter esse sinal para isso aqui eu nem sei como é que faz para inverter isso aqui de volta se eu colocar outra porta não aqui e pegar ela e trazer para cá e depois para cá não eu cheguei no lugar errado alguém no inversor aqui para aí apaga esse essa entrada aqui não não tá tudo certo é para aí esse aqui vai inverter esse aqui certo temos uma entrada aqui de inversão e este aqui vai inverter este aqui e será que funciona não vai funcionar deixa eu liberar aqui aqui para gente ver como é que ficou libera aqui ó essa reserva que eu tenho deixa eu ver como é que ficou ali é não ele não inverte não não adianta ele não inverte de volta o sinal porque o sensor de inventário ele identifica a barra de ferro aí ele fala assim ok tem uma barra de ferro aqui só que ele não puxa de volta ele não ele não consegue desligar quando para de passar a barra de ferro aqui ele não fica vermelho o certo é ele ficar vermelho é o certo é o correto é ele mandar um sinal de não e para cá e aí esse aqui velho virar um sinal de sim e desligar esse aqui mas infelizmente o jogo não entende dessa forma não sei porquê ele não inverte o sinal de volta aí teria que fazer uma automação toda complexa aqui para isso e não é esse o objetivo da série né mas eu tirar isso aqui aqui sai fora sai fora sai fora sai fora deixa do jeito que tá ativa isso aqui de volta e ativa isso aqui de volta tá infelizmente o fato do 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 impulsor tá com isso que eu acredito que seja um bug atualmente mas eu acho que em breve vai ser corrigido porque antes ele funcionava tá então vamos lá Marcelo o que que você fez do episódio passado para esse bom eu construí aqui mais uma faltou gente aqui em botar gente aqui para trabalhar que não falta é mão de obra coloquei aqui aí beleza 10 nego aqui 10 nego aqui ok tudo certo então o que que eu tô fazendo aqui eu tô com esses inventários aqui já quase todos cheios que que eu preciso fazer eu preciso agora é lidar com esse meu problema de toda toda hora falta moeda vermelha de item que eu posso entregar para venda de moeda vermelha o melhor que eu tenho ser não me falha a memória é a picareta vamos conferir picareta me dá 25 2 papai se aqui me dá 24 é a picareta mesmo é a picareta picareta é o melhor item depois vem o casaco e depois vem a capa né então a a picareta é a minha melhor opção eu tenho uma produção de picareta lá embaixo né eu tenho essa produção de picareta aqui ó então qual que é a minha ideia a minha ideia é começar a levar essa produção automática de picareta que eu tenho aqui porque que é automática eu digo infinita né porque ela nunca vai parar tá enquanto tiver a essa plantação de árvore aqui essa plantação de algodão produção aqui essa produção aqui não para e como é que eu vou fazer para levar isso para lá como é um caminho distante né a melhor opção que a gente tem é o trem então ver se eu consigo liberar aqui o trem acho que eu primeiro tem que liberar a potência da engrenagem aí beleza potência da engrenagem libera o trem a vapor e aí eu pesquiso trem a vapor e aí o trem a vapor me libera a estação de trem e me me libera a pesquisa do transporte de mercadorias que é essa daqui que eu ainda tenho não tenho moeda suficiente mas tudo bem quanto eu vou angariando moedas vão começar a brincar aqui que sabe com essa brincadeira começar a brincar com isso aqui é eu poderia já colocar direto eu vou deixar essas picaretas reservadas aqui tá para para construir coisas né tem coisas que vão picareta por exemplo a minha mina mina usa picareta a mineração subterrânea usa picareta então o que que eu vou fazer aqui eu vou travar acho que eu vou travar dois deslotes aqui ó eu vou travar esse slot aqui proibir saída e vou travar esse aqui também o proibir saída então eu travei 250 de cada e vou deixar esse 250 livre para transporte né só entra só material aqui não sai mais só que eu não vou levar isso aqui direto com o trem eu vou usar esse cara aqui ó que é o embalador esse cara aqui deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui peraí deixa eu fazer aqui um puxadinho até aqui até aqui ó aí eu consigo pôr o embalador aqui em cima aqui ó esse cara aqui eu não costumo utilizar ele muito acho que eu tô usando moeda vermelha aqui em algum lugar que eu não tá mas por enquanto vamos só levar o que tem aqui disponível que aí quando começar a venda eu já consigo pesquisar o carrinho acho que eu não consigo não mano porque eu não paro de gastar as moeda vermelha esse aqui é um dos que tá gastando né é esse aqui é um dos que tá gastando ai eu tenho que liberar o poder do vapor né hum verdade tá vamos fazer o seguinte primeiro vou começar a embalar essas picaretas e essas e essas tábuas então o que eu vou fazer vou pegar aqui um carrinho não uma caravana e essa caravana ela vai ser responsável por trazer tudo daqui para cá aí ele só vai pegar os de baixo não tem saída né tá vendo começou ali a puxar tudo né aqui eu vou colocar a seguinte receita eu quero que embale essa aqui é uma receita de embalar né então ele transforma quatro em uma caixa um item só tá então tá selecionada ali a receita ela começou a embalar os dois então já tô embalando ali nas caixas picaretas e madeiras vamos impulsionar isso aqui né antigamente não tinha impulsão o embalador tá não tinha impulsão e adicionar o poder do vapor já também eu deixo aqui que depois vou trazer vapor para cá agora sim agora eu posso levar aqui ó dez caixas dessa daqui é significa que são 40 picaretas tá dez caixas dessa mesma coisa aqui são 40 tábuas então eu consigo uma logística muito melhor de transporte de longa distância embalando os produtos só que agora eu tenho que passar isso aqui para uma estação de trem porque para uma estação de trem porque com a estação de trem você tem um um rate automático de transferência de material entre o trem entre os vagões de trem e a estação de trem eu posso puxar direto do embalador para dentro do vagão posso só que o rate de transporte não é instantâneo tá então utilizar as estações de 30 essa essa esse diferencial então vou colocar a estação de trem aqui e aí da estação de trem vamos colocar esse cara aqui e ele vai puxar tudo daqui para cá lá começou já colocar ali perfeito ó já tá mandando as caixas para cá ou tiver sem caixas acho que ele não chega sem né é 200 se eu não me engano ele não chega assim ele passa de senso não me engano na a estação aqui é 200 cada cada pé que vai 200 aí beleza eu posso fazer o seguinte eu tenho que filtrar isso aqui para um ser só picareta e para o outro ser só tá bom reforçar se não ele vai aí não só entra picareta o outro só entra tá bom reforçada perfeito e agora que eu vou fazer agora sim eu posso fazer os meus trilhos deixa eu ver se tá no F3 aqui ó os três só que eu não vou colocar colocar ele no chão né eu sempre coloco na altura máxima que é três de altura e eu vou puxar esse trilho direto para e agora hein eu tenho que entregar isso aqui na loja com um só que a loja com um já tá saturada ali ó eu puxar até aqui por enquanto certo até aqui e aqui eu vou trabalhar com outra loja loja comum deixa eu só puxar isso aqui para cá dessa forma então aqui vai ter uma loja comum assim perfeito certo essa loja comum se eu passar o mouse em cima dela reparem que ela tem acesso a todas as casas porque porque ela tem acesso ao centro da cidade tá a base então se ela tem se ela tá dentro do do range quer dizer que a base distribui o restante das mercadorias para as casas que estão fora do range da loja comum isso aí você já aprenderam né então agora que que eu vou fazer eu vou colocar outro embalador aqui certinho e esse embalador aqui ele vai receber esse material através dos trilhos então deixa eu segurar o control aqui vai passar por aqui o trem e aí o trem vai voltar por aqui quantos vagão vai ter eu vou usar o mesmo trilho tá ele vai vir até opa ele vai vir até e não tem o trilho suficiente tá vamos ter que fazer uma curvinha menor aqui ó peraí deixa eu ver como é que tá minha fabricação lá de trilho porque não era para tá deixa eu ver aqui é tá faltando barras de ferro mesmo e eu não posso tirar esse slot de armazenamento aqui porque ele é muito importante para construções eu uso ferro para várias construções é só uma questão aqui de esperar a pera nascer mesmo né tem o que fazer tá enquanto isso vamos fazendo a parte do vapor então então quando eu vou armazenando a minha moeda vermelha arregou mesmo hein mas arregou bonito tá deixa aí fabricando mais trilhos enquanto isso vamos mexer aqui com o vapor Qual que é o detalhe que eu tenho aqui a respeito do vapor o detalhe é que é tubulações subterrâneas elas só funcionam se a estrutura estiver diretamente conectada ao chão essas minhas estruturas aqui que eu quero trazer o vapor até aqui elas não estão conectadas no chão então se eu apertar o G aqui ó reparem que não tem as entradas ó não tem as entradas nessa aqui eu quero trazer vapor até elas para aumentar a produtividade é só falta chegar o ferro até aqui mesmo para produzir só falta isso então o que que eu vou fazer eu vou trazer o vapor até aqui através de canos suspensos né é um saco trabalhar dessa forma mas subir o terreno ali vai dar muito mais mais trabalho e eu não tenho moeda vermelha para isso né detalhe então vamos puxar aqui na não não posso puxar nessa visão do G tá eu tenho que ir na parte aqui direto aonde tá tubulação aqui ó no F4 e aqui é porque que eu posso construir aqui a tá aqui eu já fiz a pesquisa eu já fiz a pesquisa do homem pipe tubo de mana eu já fiz essas pesquisas não tá lembrado ter feito essas pesquisas não tá vamos lá tubo de vapor aí que eu vou fazer eu vou encostar o tubo de vapor aqui vou puxar ele para para cá aqui para dar a saída então aqui eu tenho uma saída de vapor agora vou segurar o botão aqui né o botão esquerdo e vou apertar o tab para eu mudar o o eixo tá eu vou mudar para esse eixo aqui então agora quando eu levantar ó a altura que ele vai ó a altura que ele vai e só apertar o tab de novo tá lá ele muda para cá agora então agora eu consigo levantar isso aqui muito mais vou colocar colocar no lugar que não me atrapalhe e vou puxar esse tubo de vapor até lá tá até acredito que aqui mais ou menos tá bom né acho que aqui ó acho que aqui eu vou puxar um pouquinho mais depois eu tiro o que sobrar pronto aí eu consigo trazer vapor até aqui ó Nossa chega trava o jogo quando eu tento puxar aí ó consegui trazer a tubulação de vapor até aqui onde é que tá o vapor cadê a lá tá chegando aqui ó as bolinhas de vapor tá ele tem um rede de transferência bem alto tá tubulação então dificilmente você precisa mais do que uma tubulação para muitas construções então agora aqui é o detalhe e é o problema que torna isso aqui tão difícil de trabalhar do lado de fora a porcaria da perspectiva tá então que eu vou fazer vou pegar aqui de novo os tubos de vapor e eu vou encaixar os tubos de vapor nas nas construções então vou pegar aqui pelo bloco do meio aqui ó então vou subir um dois três de altura e vou puxar para cá tá vendo ó lá pegou aí aqui eu vou continuar a mesma coisa ó um dois três encaixei vamos lá continuando um dois três fazendo os demais pronto aí já deixei todas as entradas de poder do vapor já feitas aqui agora que que eu vou fazer eu vou acho que eu já comprei já o poder do vapor deixa eu ver aqui ah não é comprei o poder do vapor só falta colocar para ser o máximo aqui de produtividade com vapor e no caso são dois jatos de vapor que vai me dar mais dois de força de trabalho tá aí eu não vou pagar nada com moeda vermelha aqui tá aí pronto até mesmo porque tá difícil aí manter a moeda vermelha perfeito aqui eu já tenho agora as entradas então o que que eu preciso fazer aqui agora eu preciso encaixar isso aqui aqui tá então eu vou utilizar a visão do G aqui ó por cima tá e aqui olhando aqui por cima que eu consigo saber onde é que é a direção que eu consegui encaixar aqui ó tá então vou pegar aqui o tubo aqui não era para ter mudado para essa visão tá não acredito que ele muda o tomate com essa visão quando eu aperto putz não vai dar vou ter que vai ter que ser no olhômetro mesmo tá eu tenho que virar aqui ó e aí eu pego a tubulação aí eu acredito que seja aqui ó não não é é um para o lado é aqui e agora é horrível essa perspectiva vou dar um uma viradinha na câmera e vamos ver como é que ela desce aqui ó perfeito é aqui mesmo ela desce perfeita certinho então que eu vou fazer eu só vou puxar até o último lá porque aí puxando até o último eu consigo agora puxar para baixo muda a perspectiva aqui ó isso aperta o tab eu consigo mudar lá para baixo para onde eu tenho que levar que no caso é aqui ó tá lá certinho eu consigo encaixar os jatos de vapor é muito chato trabalhar com isso aqui por fora tá vai lá mas não é impossível não fechar pronto aí ó a prioridade é de trás para frente né toda vez que travar ele joga para o lado lá é dessa forma aqui que o impulsor deveria estar funcionando também mas ok tá agora eu tô trazendo vapor ó eu passei um pouquinho aqui é só tirar esses dois últimos dois tubos aqui ó prontinho aí ó show de bola agora estou abastecendo com vapor aonde mais vai vapor aqui é vai vapor também na cozinha aqui vai vapor ó vamos pagar aqui pelo vapor eu tenho que pagar aumentar o rei será que eu consigo puxar essa tubulação daqui para cozinha vamos ver paga aqui puxa aqui puxa para cá e puxa para cá aí daqui vamos tentar descer agora eu não consigo eu tenho que usar essa visão aqui primeiro para puxar até a parte superior da cruz putz é um saco aqui mano até aqui eu acho é até eu acho mesmo tá porque é muito difícil acertar essa direção e vamos ver se eu consigo puxar para baixo agora entrando na cozinha não aqui entra no ponto de comércio não quero entrar no ponto de comércio quero eita fiz tudo errado vamos ver se eu consigo aqui agora aqui ó que deu bimba lá tem que tirar esses aqui agora senão vão aí pronto consegui trazer vapor agora para a cozinha também então eu consigo aumentar ainda mais minha produtividade na cozinha atualmente eu tô com 20 por segundo aqui de produtividade então o que eu preciso aqui eu só preciso né entregar a a quantidade de pera o suficiente para que isso aconteça né para que eu produza ferro suficiente para manter todo esse maquinário aqui funcionando mas aqui já já deu bom já a parte do do vapor pelo menos nessa área aqui vamos continuar a parte dos três acho que eu tenho trilhos suficiente agora vamos lá então aqui eu vou conseguir fazer uma volta eu tirar esses trilhos daqui que eu quero fazer essa volta um pouco maior puxar ele por aqui seguro contra né e vou puxar ele até aqui tá e daqui eu quero que ele faça essa curva para cá tá eu tenho que avisar ele dessa direção porque senão na hora que o trem chega aqui ele vai ficar fazendo volta aqui ó tá aí eu não quero quero que ele passe direto depois ele venha para cá descarregue ele entra aqui e volte tá e vou fazer a mesma coisa aqui ó isso você economiza muito trilho fazendo esse círculo tá porque aí você evita que você tem que fazer dois trilhos para ir para voltar então aqui eu vou fazer a mesma coisa ele vai vir daqui para cá e daqui vai voltar para cá certo que eu preciso agora eu preciso avisar né aonde é que vai ser a retirada de material para o trem então vem aqui até os blocos de controle de ferrovia e falo para ele que aqui é uma parada de trem ó a parada de de carregamento de trem tá então eu viro sempre a setinha para o lado contrário tá então aqui vai carregar o trem certo com que tiver lá dentro e aqui vai descarregar o trem aqui ó aqui vai descarregar o trem então para descarregar o trem é esse aqui ó nossa escrito treinar um loader precisa de uma tradução urgente para português esse jogo em mano tá feio negócio só então aqui ó é esse aqui ó um loader que eu quero descarga então a setinha fica virada para dentro tá para descarregar perfeito aí fora isso que que eu preciso preciso do trem é claro né só que eu tenho um problema aqui agora na minha mão em mano que eu precisava da carroceria vermelha lá para transportar isso aqui eu precisava desligar os locais onde eu tô usando é impulso de moeda deixa eu desligar aqui que eu acho que já dá um já dá para dar uma respirada já é aparentemente vai começar a subir as moedas vermelhas deixa eu ver aí tá descendo vai subir um pouco e tá vamos lá que que eu preciso agora aqui eu preciso disponibilizar para o trem duas cargas né de combustível uma é qualquer combustível seja fertilizante madeira é carvão ou até mesmo magma acho que o magma não pode no trem eu acho que o magma não pode no trem eu tenho que disponibilizar algum combustível então que eu vou fazer eu já vou pegar aqui ó e já vou meter um silo aqui em cima que o silo é ótimo para fazer isso porque ele armazena sem e ele já deixa disponível ali e aí já era tá então silo aqui e aí eu vou puxar desse cara aqui madeira três de altura um dois três deixa eu virar isso aqui para cá assim e aí eu puxo aqui direto para droga tinha que tá errado né Marcelo virar isso aqui assim ó tira isso aqui daqui e põe ele para carro bota ele aqui ó dessa forma aí já começa a carregar né e para alimentar né o trem eu preciso dar para ele mais um bloco aqui de controle que é isso aqui ó combustível carregador tá então eu coloco ele aqui ó bimba tá quando o trem passar aqui ele já vai pegar automaticamente tudo que ele precisa de combustível entendeu só que ainda falta entregar água né e a água aqui nós temos um probleminha porque eu precisava subir um terreno aqui para pegar água direto mas como não vai dar eu vou puxar através de canos é claro né vamos colocar aqui mais um silo aqui do lado desse assim né vamos colocar outro carregador de combustível aqui e esse aqui eu vou trazer água tá só um poço da conta tá só um poço da tá só uma conta tranquilão eu vou tirar acho que uma árvore dessa aqui ó acho que vou tirar uma árvore dessa poupou um poço aqui problema que eu vou tirar daqui que fica mais fácil eu vou tirar essa aqui ó essa árvore aqui tirar isso aqui eu vou colocar um poço aqui é perfeito eu tenho um poço aqui agora eu só preciso repetir o procedimento de levar até lá né agora né mas agora é tubo de fluido tá então eu vou tirar uma partida aqui do poço ó eu pego aqui ó um dois três de altura e puxa ele já mostra ali automático que encaixou lá e aí eu trago isso aqui para cá perfeito ó já encaixou ali atrás ó Pimba dessa forma agora eu tenho os dois combustíveis necessários para o trem né combustível e água né para fazer o vapor é meio estranho não poder disponibilizar o vapor direto para locomotiva né porque é uma locomotiva vapor mas se não me falha a memória é o vapor o trem ele veio depois ou antes do vapor acho que ele veio antes do vapor o trem eu acho que foi isso que aconteceu e aí depois veio o poder do vapor no jogo tá então deve ser sido isso que aconteceu vamos lá agora que eu vou por aqui eu vou colocar o trem trem a vapor lá ele gasta esses materiais aqui que por incrível que pareça eu tenho disponível 200 moedas tá aumentando ali aos poucos né vamos colocar o trem aqui deixa eu dar uma pausa porque que eu vou pausar para pôr o trem porque agora ele já vem carregado tá antigamente ele não vinha tá ele vem com praticamente metade do combustível ali então eu vou dar um parar nele aqui ó senão ele vai sair desembestado aí vou soltar a pausa e tá parado aqui agora tá não tá gastando nada tá tranquilo tá de aqui ó só que eu só consigo tirar o material que tá aqui dentro se eu tiver o vagão vermelho e eu não consigo colocar a porcaria do vagão vermelho nele ó porque eu não pesquisei ainda que seria este aqui ó esse aqui ó transporte ferroviário de mercadorias tá ele me libera os três tipos de vagões o vagão para transporte de mercadoria em geral o vagão para transporte de líquido e o vagão para fazer um transporte de material bruto né que aquele roubar car é infelizmente eu preciso desses milão aí de moeda tá então enquanto vai juntando essas moedas eu consigo parar mais alguma produção que tá usando moeda vermelha essa aqui tá não essa é essa aqui também não essa aqui também não essas daqui eu nem pus a impulsão beleza trazer vapor para cá em perfeito eu desligar outra ali esperar juntar mil moedas que quando juntar eu já vou fazer moeda para caramba na primeira entrega a encontrei aqui quem é que tava comendo minhas moedas vermelhas era essas duas cabanas aqui ó essas duas cabanas de medicina tava arregaçando mesmo aí beleza agora dá para fazer a pesquisa então transporte ferroviário nice e agora eu preciso de moedas vermelhas para construir eles se não me falha a memória deixa eu ver aqui eu preciso de moeda vermelha para construir eu vou colocar um de cada tá cada um desses vermelhos aqui ele consegue transportar é acho que é 50 só que 50 caixas fechada de equipamento é é o equivalente a 200 né equivalente a 200 acho que é isso dos litros é muita coisa tá então eu vou pagar aqui ó as duas um dois tá o problema é que eu acho que não dá para filtrar né em caixa não dá para filtrar caixa de itens eu posso filtrar mas não posso filtrar o item que está compactado e agora hein Marcelo como é que eu vou colocar isso aí tá vamos soltar para ver o que ele faz vamos lá solta vamos ver o que ele vai aprontar pegou o que que ele fez ele encheu esse aqui com madeira e ele encheu esse aqui com madeira também caixa de madeira eu preciso colocar como é que eu vou fazer para resolver isso aqui mano será que que eu preciso de dois pontos de soltura e identificar é porque ele não ele não identifica o item é isso que é o problema aqui ó e agora hein caramba eu apertei o botão de pausa a gravação aqui esqueci de de soltar de novo perdi aí um pedação aí do que eu fiz aqui para resolver o problema é eu descobri que agora é foi consertado esse problema de transportar material embalado tá antigamente se você é falasse para o vagão assim é transporte placa de madeira reforçada e ele passasse no local onde tem é embalado ele não puxava tá mas agora ele filtra ó tanto é que eu já tô com 18k de moeda vocês têm ideia da quantidade de moeda que gerou essa brincadeira lá ele pega e ele separa exatamente o que tem então placa de madeira nesse aqui e nesse aqui ó ela é picareta embalado né Claro né os dois embaladinho tá vendo é então só precisa filtrar o item que está dentro da caixa antes isso não era possível tá antigamente isso não acontecia então agora tá resolvido aí esse problema caramba agora ficou interessante usar o embalador por causa disso viu que antes isso não era possível fazer tá e você se você embalasse embalasse um item o jogo não entendia que era o item que tá dentro que você queria e aí ele tá trazendo para cá e aqui eu coloquei separei aqui ó para puxar é o tanto é que esse aqui ainda tá embalado ainda tá embalado placa de madeira essa opção aqui ele só aparece automático tá isso aqui ele só aparece automático então eu posso vir aqui agora e colocar para placa de madeira direto tá então um sai placa de madeira o outro sai é picareta e aqui a saída aqui já faz a entrega direto tá isso já me deu mais um nível né então o peipo nível 10 e já tô entregando aqui coloquei as casas aqui perdi um pedação da gravação mas tudo bem já tá resolvido já minha entrega de bolo regularizou já tô com 20k de moeda agora enfim eu vou poder começar a subir terreno de uma maneira mais tranquila né para poder fazer as minhas plantações e continuar a evolução da base beleza finalizar esse episódio por aqui eu perdi um pedaço da gravação que não dá para voltar porque é o autosave do jogo não vai separando por pedaços ele tipo gravou bem na hora que eu percebi que eu não estava gravando o então o autosave ficou tipo praticamente aonde seria e se eu desse o reload ia voltar sei lá uma hora atrás então ia ser muita coisa mas vocês entenderam né agora dá para transportar filtrando material embalado beleza finalizar esse episódio por aqui temos vapor entrega de vapor aí bonita vaporzão já chegando até lá e se vê no próximo episódio valeu falou e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto